Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, sou o Vinícius J6N, criador de conteúdos sobrados aqui no YouTube. Gente, hoje estamos aqui na EspoBus mais uma vez, trazendo mais uma novidade pra vocês aí. Hoje estamos aqui enxerrando uma novidade pra vocês aí do... Desse guerreirinho que atrás aqui, o Marco Polo G8, o Marco Polo Paradiso de 8ª geração aí, da Real Brasil. Aqui do Rio de Janeiro mesmo, né? Vamos pegar um zeradinho. Vamos mostrar os detalhes dele pra vocês aí, né? A geririnha do G8 aí, ó. Sei que muitos gostam. Aí, ó. Geração 8. Vamos dar uma entrada de dentro pra ele mostrar pra vocês. Ó, tá meio lotadinho aqui, vou dar uma voltinha pra mostrar pra vocês enquanto isso aí, ó. Gente, vou mostrar o carro pra vocês aqui, ó. Tá. A frente é ali. Aí, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quantos lugares que o carro tem aqui? Vão aí, ó. Vamos que o dele aí. Show de bola, né, gente? Quantes lugares? Tem também os 46 lugares aí, ó. Aí, ó. Boca. 46, né? Aqui é o banheiro, ó. Aí, ó. Adicionar os todos os carros aí, né? Aí, ó. Show. Aqui, ó. Temos aí a geladeira, né? Aí, ó. Show. É isso. Real Brasil, queridos parabéns, né? Seu Marco Paulo do G8 aí. Aí, ó. Ó, tá perfeito, gente. Espero que o som de fone, o nome deles deles é datorais, né? Aí, ó. Tá um pouquinho pra vocês aí pra mostrar. Aqui, ó. Tá uma cadeira reclinada aqui pra mostrar pra vocês aí, ó. Reclamação total dela aí. Acho que é total, né? Não sei. Aí, ó. Gente, vou te falar. Esse diazinho acabou que tá hoje. Rapaz do selo. Mas é isso, gente. Show de bola, tá? Aí, ó. Olha o painel dele aí, ó. Estânia. Show de bola, gente. Esse aqui que é um Euro 6 já. Aí, ó. Ó. Top, hein? Beleza, mano? Tudo bom? Tudo bom. Aí, ó. Aqui, ó. Spray de mão, né, gente? Aqui, aqui, né? Quase fez estacionário. Suspensão. Farol, né? Descaleta, buzina. O painel do G8 que é maravilhoso, né, gente? Aí, ó. Ó. O que você avisou? Show de bola, gente. Que sonho isso daqui, tá? Que sonho, gente. Rapaz. Tem um ar condicionado, né, eu? Show de bola. Isso aí, gente. Terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado aí. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreve no canal. E aí, gente, tamo junto aí. Valeu. Falou. E aí, gente, tamo junto aí.